oi 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 pessoal bora cozinhar comigo hoje então bora gente domingão mas aquele almoço especial né não estava aqui nossa reforma aqui para o lado externo da casa também fiz alguma coisa aqui para o lado externo do lado interno né dentro de casa a parte de cima é daqui hoje eu vou soltar videozinhos pra vocês de faxina blogs aí bem legal pra vocês e como ficou a nossa casa tá bom ela está mexendo aqui na calçada tudo bonitinho né então bora lá fazer um almoço deles eu vou mostrar para vocês como ficou a calçada e tudo bonitinho mas não hoje tá bom terminar primeiro gente tá uma chuva uma chuva aqui e vou mostrar para você ouvir a câmera para vocês verem mas sem enrolação bora lá fazer esse almoço delicioso e vamos ver o que eu vou preparar hoje bora não se ativar o sininho deixar aquele like bacana e se inscrever no nosso canal beleza ajuda muito tá bom então bora lá pessoal do céu olha essa chuva gente tá fechado o tempo mas sem enrolação bora trabalhar né olha isso pessoal pessoal bora lá vou começar aqui já preparando nossa maionese que a gente vai ter uma salada de maionese arroz branco farofa de repolho com cenoura e bacon feijão e vamos ter um frango assado no molho frango assado ao vinho tá bom então aqui tem batata e cenoura e já vou estrear também nosso fogão novo que eu já estreiei na realidade né mas pra vocês verem aí que você não vem cá mudou de fogão simples só ganhou fogão de presente tá bom então do esposo e do meu pai tá então vamos lá agora tem as panelinha nova também tá bom que já tá tudo lá no shorts pra vocês tá pra vocês verem os presentes que eu ganhei então estou estreando minha panela de pressão nova também só vamos lá aqui tá meu frango e lavado e então vamos lá eu vou usar uma colher de sopa de alho eu vou usar uma colher de sopa de alho tá trito é amassado esse tem perinho aqui ó sabor cheiro verde eu gosto do tempero mineiro mas eu esqueci lá no meu pai que eu comprei deixei muito eu vou usar isso aqui por enquanto quando vou lá agora eu vou usar um 100 ml de vinho tá é uma colher desse tem perinho aqui também quer um tempero pronto tá que tem sabor de alho, já tem sal, tá bom? E vou usar a pimenta do reino, uma pitada de pimenta do reino, um pouquinho de maionese. Eu tô usando o vinho branco suave, vocês podem usar o seco também. Pessoal, esse aqui é o nosso tempero, tá? Então aqui eu já coloquei o tempero, o outro temperinho que eu mostrei pra vocês e a pimenta. Agora eu vou colocar o alho e o vinho. Pessoal, já coloquei, já mexi, agora vou colocar um pouquinho de maionese. Joguei tudo aqui, vou misturar bem e vou passar pra nossa assadeira. Joguei um pouquinho de colorau, tinha esquecido. Vou levar pro forno. Até assar, tá, pessoal? Pessoal, agora a gente vai fazer uma sobremesa de preguiçosa super fácil. É isso aí, pessoal, uma sobremesa bem rápida, tá? Então eu tenho uns docinhos ali, né, que um cliente, infelizmente, pessoal, eu tomei um prejuizinho aí, né, dos docinhos, mas foi pouco, né, graças a Deus, eu vendi uma parte, sobrou uma parte ali e eu vou usar agora pra fazer aqui a nossa sobremesa, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui esses bolinhos com prato sabor chocolate, meia caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meio vidrinho de leite de coco, os copinhos e os docinhos que tá na geladeira que já já vou mostrar pra vocês. A gente vai começar assim, ó, vou cortar o bolinho e vou colocar aqui nos copinhos. Depois eu vou misturar o doce, o leite condensado, o creme de leite e o leite de coco, vou bater com o fuê pra jogar por cima do nosso bolinho. Pessoal, pessoal, coloquei aqui, agora vou colocar a nossa misturinha. Pessoal, prontinho, a gente vai pra farofa, beleza? Pessoal, vamos lá começar a nossa farofa, tá? Coloquei aqui a minha panela. Pessoal, eu tenho aqui, ó, tá? Um óleo temperado que eu faço, tá? Esse óleo ele é uma delícia, pessoal, tá? Eu tempero ele pra gente usar no dia a dia. Depois, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, eu quero que eu vou passar pra vocês como eu tempero o meu óleo, tá bom? Fica muito top, muito gostoso mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. Vou esperar aqui dar uma esquentadinha na panela, panelinha nova, tá? Com a mozão me deu, né? E agora, eu vou começar aqui, ó. Até abriu aqui o... Ó, colocando aqui o nosso óleo, tá? Ó, não pode ser pouco, não pode ser muito, tá bom? Umas quatro, cinco colheres. Vou colocar aqui o meu bacon, ó. Aqui, mas vai soltar muito óleo, não se preocupa que se soltar eu vou tirar, tá bom? Que eu já deixo pra fazer o arroz, tá certo? Pessoal, ó, soltou muito óleo, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho desse óleo pra passar pra ali, tá bom? Pessoal, essas panelas cerâmicas não é bom usar essas coisas de alumínio, tá? Só que eu não vou raspar nada aqui, eu só vou tirar por cima o óleo, então não tem problema, tá? Mas pra mexer, o ideal é silicone ou madeira, tá bom? É bambu, né? Tá? Colher de pau, etc, tá bom? Mas aqui é só porque eu vou raspar por cima, tá certo? Vou colocar uma colherzinha de café, tá? Não é sobremesa, é a de café. E eu vou pôr um pouquinho de alho aqui também no nosso arroz, tá bom? Vou fazer um arrozinho branco mesmo, tá? E aqui, ó, vou dar continuidade na nossa farofa. Ó. Aí, pessoal. Coloquei aqui a nossa pasta de alho, tá? E agora eu vou jogar o meu arroz, tá? O arroz tá lavadinho ali já. Eu vou jogar aqui já, beleza? Pessoal, coloquei aqui, ó. Tá o alho, já adorou o alho. Agora eu vou colocar a minha cenoura. Eu tenho uma cenoura, tá? Raladinha, tá certo? E vou deixar dar uma fritadinha, tá? Cadê o sal, pessoal? Como nós já trituramos o alho com sal um pouquinho, e na farofa que eu vou usar já tem sal, então eu não vou pôr sal, tá? Depois, se eu ver que precisa uma pitadinha, eu coloco, tá? Mas eu creio que não vai precisar. Pessoal, vou colocar aqui uma pitada de pimenta do reino, uma pitada, uma... Duas colherinhas desse tempero aqui, ó, caipira, que é uma delícia. Tá comprando a Casa do Norte, tá, pessoal? E agora eu vou colocar aqui o nosso repolho. Já tá lavado, cortado e higienizado. Pessoal, eu vou usar essa farofinha aqui, ó, tá? Farofa com carne seca, tá bom? Pra gente fazer aqui a nossa farofa. Já coloquei o repolho. Assim que murchar bem aqui, a gente já entra com a farinha, tá? Já coloquei meu arroz branco aqui, feijãozinho cozinhando. Eu cozinhei sem tempero, que eu vou temperar na hora, tá? E vamos dar continuidade aqui nas coisas. Eu vou temperar a maionese agora. Só, ó, tô colocando aqui a farofa, tá? E vou mexer, tá bom? Bora lá, né? Olha só, pessoal, já... Eu gosto da minha mais molhadinha. Se vocês quiserem mais sequinha, vocês podem colocar mais farofa, tá? A minha vai ficar assim, porque eu amo desse jeito. Então vamos lá, já tô quase terminando. Pessoal, ó, o esposo tá ali, né? Que ele vai temperar o feijão pra mim, tá, pessoal? Aqui eu já coloquei, ó, já tem a batata. Eu amasso a batata, tá? A cenoura picada. Vou colocar agora uma colher. Mais uma do meu temperinho, que eu adoro esse tempero, gente. Uma pitadinha de pimenta do reino. Eu vou colocar aqui a nossa ervilha. Hoje vai ser só com ervilha, tá? Um fiozão de azeite. Que eu amo. Esse é azeite de verdade, tá, pessoal? Limão, meio limão. Ó. E vou colocar salsa com cebolinha, tá bom? Pessoal, ficou tudo prontinho. Almoço pronto, tudo delicioso. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, arroz soltinho, feijãozinho, farofinha de repolho com cenoura e bacon, tá? Depois que vocês quiserem a receitinha, é só entrar no nosso canal aí. Tá cozinhando com a Keila que vai tá lá, hein? Franguinho assado, salado de maionese e sobremesinha no capricho, beleza? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau! 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 Obrigado.